Aqui você confere o resumo cultural. E aqui eu estou em uma banca, essas crianças aqui na Feira do Porto, que atendem tudo o que você quiser. E a Apolinário está aqui só que vende. A banca do Apolinário é inconfundível. O preço é lá embaixo. E o movimento está bom aqui na feira? Está. Nós estamos esperando a Baixada Cuiabana despertar para entender que aqui é o ponto de ter a mercadoria melhor, mais fresquinha, da hora, chega todo dia. E estamos aqui esperando eles. Olha, a senhora gosta de vir aqui na feira? Gosto. É bem atendida? Bem. E ainda mais por esse guri bonito atendendo a gente, né minha comadre? E você está vendendo bem? Bem, graças a Deus, está bem. Uma delícia para vender. Pode mandar todo mundo vir aqui para o mercado do Porto, que as vendas estão ótimas. Tem de tudo aí, pocã, laranja, abacaxi, terrupa. E a mitirica está doce? A mitirica está doce igual o primeiro beijo, uma delícia. Ai, olha, eu não quero o seu primeiro beijo, mas eu vou experimentar um desse aqui, porque senão ainda vão pensar que nós estamos ralando o bolote. A fia, vote! Pega uma mitiricona dessa aqui, pode tirar. Oh, generoso, se você abortasse a beijar assim, enfim. Olha, essas crianças, não tem como vir na feira se a gente não visitar a banca do cheiro. Cheiro verde, Deus acabou de falar. Está vendendo bem suas verduras? Vendendo bem por demais. É, né? Então, também, nessa época, com peixe, né? Vende muito cheiro. É, né? Todo mundo quer cheiro verde com peixe, fica mais gostoso, né? Gosto demais. Eu sou igual a onça para comer carne, essas crianças. Tanto carne de porco, quanto carne seca, quanto de todo o gênero. E aqui, você encontra produto para feijoada, produto para fazer mocotó. E esse onça de corredor ali é para quê? Esse é para viaga pantaneiro. É, né? Esse é viaga pantaneiro. Como que está? Suspendeu o preço de carne? Ou você está achando barato ainda? Não, está tudo baratinho. É, né? É, aqui a Dilma mandou baixar tudo. Oh, santa Dilma! Eu quero levar linguiça ardida. Tem linguiçinha ardida? Dá grossa e dá fina. Ah, eu vi aqui, esses crianças já me esperam com a linguiça na mão. E aí, como vai você, filho? Tudo bem, e você, comadre? Tranquila? Graças a Deus. Hum, mas está gostoso, crianças do céu. Eu acho que vou levar um quilo desse. E aí, esse queijo de cabacinha está vindo de onde? Pontes e Lacerda, feito por um goiano. Cabacinha defumada, exclusividade, queijaria do Porto. Ah, que isso, crianças. É uma banca de dar água na boca. A gente já te apera a putanga. Pintado, cachara, pacu sem espinha. Esse peixe está vindo de onde? Vem da Barra do Bulgris, vem do Rio Telespíris e o Araguaia. Vem de toda a região do estado. O peixe já vem posta, tanto do pacu quanto dos peixe liso, tudo aqui é assim. Aqui, esses lambari também, esses crianças já vêm pronto. Só para você passar ele no trigo e jogar ele na fritideira e fazer uma pochãozinha assim. Ah, com uma cerveja bem gelada. As crianças têm aqui o tamanho desse pacu bem bonito. Bom para a gente fazer ele frito, né? Ou então ensopado com mandioca, né? Bom demais, né? Como que é? Esse aí, Roberto França, eu comi ele inteirinho. Coisa de tal, não serve nem para o Augusto, Roberto, né? Pois é, está vendo as crianças? Ai, gordura, eu te chamo a não ser de larido. Uuuhahahaha!